Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Ontem foi dia de comprinhas, de reposição e novidades aqui pra minha vendinha barra loja. Tá literalmente uma loja muito legal de tudo. Eu tento colocar aqui. Ontem eu fui pro centro comercial de Belém e comprei muitas, muitas, muitas coisas por aqui. Resolvi gravar esse vídeo, tá? Então bora lá pra mais um vídeo. Se você é minha cliente e tá por aqui, seja muito bem-vindo. Se quiser se inscrever no meu canal, eu vou amar. Se não quiser, tudo bem, a amizade permanece. Então bora lá que eu vou mostrar as novidades pra vocês. Vou começar, vou pegar por sacola, tá? Primeiro esse sacão aqui, que são de bolsas. E eu vou tirando e mostrando pra vocês aqui. Vou começar por essa bolsinha infantil. Eu acho que essa bolsa vai ficar por R$19,90, tá? Tô pensando ainda aí. Não vou dar aqui o preço que eu comprei. Vou dar o preço que eu vou vender, tá bom? Essa aqui tem um material maravilhoso. E olha como ela é linda por dentro, linda. Ó, vem com as alcinhas, tudo. É, o material dela é maravilhoso. Eu acho que essa aqui vai ficar por R$24,90, tá bom? Próxima, tem essa aí. Essa aqui parece que é um... Como é que chama? Um chaveiro, mas eu comprei por ser uma bonequinha, ó. Tem muita gente vindo aqui atrás de presente, sabe? Pra criança, final de semana, sempre vem bastante. Eu achei essas bonequinhas bonitinhas e eu trouxe elas pra... Trouxe quatro tipos diferentes, ó. Pra vender por aqui, tá? Investi muito em bolsa, bolsa infantil. O foco foi... É, criança, sabe? Trouxe essas bolsinhas aqui também. Trouxe quatro dessas, achei belíssimas. Lá vem o barulho, gente. Deixa eu fechar essa porta aqui. Pronto, já fechei a porta. Vamos ver se melhora esse barulho. Eu começo a trabalhar e o vizinho serralheiro começa também. Trouxe mochilinha da LOL, ó. Essas mochilinhas aqui, ó. Acho que eu trouxe umas quatro ou cinco. Trouxe de várias... Várias estampas. Ah, esse aqui eu fiquei apaixonada. Trouxe só uma porque o valor era maior, assim e tal. Eu acho que eu vou vender por R$35 essa aqui, ó. Mas é lindo. É uma bolsa também que é térmica, sabe? Tem aqui embaixo. Ai, achei linda. Simplesmente linda. Aí eu trouxe uma mochilinha dessa. Trouxe desse aqui também, ó. Isso aqui eu acho que vai ser R$25,00. É uma mochilinha. E ela é muito bonitinha também, ó. Pra menina, né? Mãe de menino. Trouxe essa aqui. Aí eu trouxe essa mochilinha aqui, ó. Parece. Eu acho que ela foi o mesmo valor daquela primeira que eu mostrei pra vocês. Mas essa já é com brilho, ó. Mas é linda. Pediu pra ser linda e abusou. Ó. Vem com a alcinha, tudo. Tô arrasando. Arrasei nessas compras. Arrasei mesmo. Ok? Foi maravilhosa. Eu amei cada peça. Deixa eu ver. Mas aqui já é mochilinha da LOL, sabe? Aquela era a bolsa, né? Que eu mostrei pra vocês da LOL. Ah, era a mochilinha mesmo. Essa aqui ela foi um outro valor. Maior, porque o material dela é diferente. Ela é um pouquinho maior. Tá? Muita variedade pra criança. Mais bolsas daquela que eu mostrei pra vocês. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, e carteira. Essas carteiras aqui, ó. Essa aqui eu acho que vai ser R$14,90. Ela tem um material muito bom. Essas cores estão super em alta. Tá vendendo bastante. Mais que o preto. Que geralmente antes era preto, né? Que vendia mais. Aí eu trouxe nesse outro material aqui, ó. Que emita o couro. Belíssima essas carteiras. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí pela câmera. Mas pessoalmente é mais bonito ainda. Trouxe a preta, né? O preto é básico. Tem que trazer. Aqui é... Essa aqui eu acho que vai ser R$24,90 também. Olha que mochilinha bonitinha. Tem aqui dentro. Tem outro bolso, ó. Aqui dentro. Uma divisória. Tem bolsinha aqui. Tem bolsinha no lado. E mais... Ah, de bolsa de adulto. Eu acho que eu trouxe essa aqui, ó. Acho que ela bem bonita. Só que eu já vi quando eu vi. Eu já tinha gastado dinheiro. Mas o foco era infantil mesmo, tá, gente? Mas essa bolsa aqui eu não resisti. Trouxe, ó. Olha essa mochila aqui. Pra quem é infantil, mas não gosta de cores, não gosta de rosa e tal. Eu trouxe essa preta aqui. O valor dela também é maior do que o das outras mochilinhas, bolsinhas. Eu acho que ela vai ficar por R$35 também. Que é o valor da bolsinha do Capitão América. Mas olha o material. É muito bom. Ela é pesadinha assim, ó. Vem com a alcinha e tudo mais. Muito bacana. Que linda. Ah, eu amei todas, 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 todas. Ó. O mesmo... O mesmo material e tudo. Só que essa aqui é rosa, ó. Rosinha. Esse rosinho claro aqui, ele vende muito mais do que o rosinho pink. Pras migas que são vendedoras aí, o rosinho claro vende mais, viu? Vamos lá pro próximo ar. Apostei numa coisa aí que não é todo mundo que gosta, mas tá em alta novamente, que é a bolsa branca, tá? Naquele... Já não mostrei ainda nesse modelo, ó. De adulto, eu só trouxe essa que eu mostrei agora pra vocês, né? Que é essa aqui. E trouxe essa aqui, ó. Mas tem na cor também de... Nem sei qual é essa cor. Cor de couro? Deixa eu trocar aqui pra vocês. Aqui, ó. Nessa cor aqui. Eu trouxe esses dois tipos de bolsa adulta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês melhor, ó. Ela tem duas divisórias. Tem duas aberturas, ó. Aqui e aqui. O material é bom mesmo. Eu acho que é de R$24,90, gente. Ainda tô trabalhando o valor, tá? Mas provavelmente vai ficar R$24,90, tá bom? Essa aqui é mais daquela da LOL, que eu mostrei no começo pra vocês. Trouxe esse tom aqui de prata, com brilho. Trouxe essa aqui, ó. Muito fashion da LOL também. Eu acho que é o mesmo valor das outras. Talvez fique R$19,90, R$24,90, por aí, tá, gente? Falta ajeitar. Vou dar uma ajeitadinha. Colocar coisa por dentro. Ficar atufadinha, bem bonitinha. Pra expor, assim. Quando eu for expor, elas vão estar bem bonitinhas. Aqui trouxe uma necessaire, né? Não pode ficar sem necessaire por aqui. Olha só. O material é muito bom esse material. E é um lilás, assim, lindíssimo. Achei muito bonito. Esse material dela. Eu acho que vai ser R$19,90, tá? Tô vendo ainda aí. Olha. Ela é belíssima. Muito linda, achei. Deixa eu guardar aqui dentro. Se eu tirar da embalagem, depois eu não consigo achar a embalagem de novo. Mais mochilinha da LOL. Ah, achei bonito. Tô todo mundo usando. Trouxe bastante bolsinha e mochilinha da LOL. Mais bolsa da LOL. E mais bolsa da LOL. Deixa eu ver aqui. Mais bolsa daquela, ó. Que eu mostrei pra vocês. Vou guardar aqui e vou trazer o próximo saco, tá? Mesmo sem querer, eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Mas eu espero que vocês assistam ele todinho, tá bom? Bom, esse próximo saco aqui é de eletro, fone de ouvido, carregador, essas coisas assim, tá? Tinha também, comprei aqui, ó. Qualquer dia dos namorados. E eu comprei essa plaquinha aqui. A única coisa que eu achei, gente, pô, não tá romântico, hein? Não achei nada. Praticamente nada. Fui atrás de pelúcia. Nossa, pelúcia quase R$50. Não tem como eu comprar pra revender. Vou revender por quanto? Então eu não trouxe. Eu achei de romântico foi essa plaquinha aqui. Eu trouxe três dessas aqui, tá? Eu acho que eu vou colocar em kits, que eu vou fazer kits de doces e tal. Vou gravar pra vocês, tá? Montando aqui um kit para o dia dos namorados. Trouxe três. Aí comprei fone de ouvido. Fones de ouvido também. Tirar aqui o preço. Aqui, ó. Trouxe desse. Trouxe assim na cor rosa. Trouxe também. Aí eu trouxe também... É o... Uma ring light, ó. Como eu vendo coisas de maquiagem, essas coisas, eu acho que as migas vão gostar também de uma ring lightzinha, né? Trouxe duas. Duas ring lights. Aí eu trouxe também essas caixinhas aqui de som, ó. Tá? Essas caixinhas aqui, ó. Vendi bem no Natal. Eu trouxe agora. Trouxe fone de ouvido. Desses simplinhos aqui, mas vende bastante. É aquele baratinho que é bom. Bem baratinho, ó. Ficou vendo ele por 12 reais. Carregador. Carregador. Eu trouxe desse tipo aqui, ó. E trouxe também... Isso aqui é cabo, tá? Esse trouxe também dois tipos de cabo. Que, às vezes, escangalha só o fio, mas o negócio continua, né? Prestando, aí a gente compra só o cabo. Mas aí eu trouxe também só o... Aí eu trouxe isso aqui também, ó. Que é tudo junto. Deixa eu tentar pegar coisa diferente aqui. Aqui, ó. Aqui que eu trouxe só o negócio aqui. Sem o cabo. Às vezes a pessoa compra o cabo. Desse jeito. Vocês entenderam, né? Às vezes tem o cabo, às vezes tem o cabeçote. E assim vai. Deixa eu ver o que eu consigo por aqui. Ah, balança. Trouxe uma balança digital, ó. Eu vi lá e eu achei legal. Aí eu peguei e trouxe. Trouxe também uma coisa que eu achei legal. Sei lá. Foi o dominó. Trouxe o dominó. Eu acho que vai ser 15 ou 18 reais esse dominó. Trouxe também utilidades para o lar. Ó. Esse aqui é suporte para televisão. Vou colocar de tudo aí nessa vendinha. Trouxe também um tripé. Esse tripé aqui eu uso, tá? Aí eu trouxe dele. Ó. Tá? Ele é muito bom esse tripé. Aí eu vou colocar ali. Se ninguém comprar, mas aí tipo assim, se acontecer alguma coisa de quebrar o meu, eu já tenho outro. Aqui é mais carregador, cabo. Trouxe uma coisa que eu uso muito por aqui. É muito bom para você passar a sua mídia do celular para o pendrive. Se chama cabo OTG. Ó. Esse cabinho aqui. Nossa, é maravilhoso. Maravilhoso. Salva vidas por aí. Para quem tem excesso de foto e tal, no celular, não está cabendo mais nada. Um cabinho desse aqui e um pendrive, vai te salvar. Trouxe tanto do V8 quanto do tipo C, que é dois tipos de entrada. Deixa eu ver o que eu acho mais como aqui de novidade. Eu acho que o resto está repetido, tá? Novidade, novidade, não tem mais. Vou para outro setor agora, que foi o setor dos folhados. Eu trouxe folhados, gente. Deixa eu guardar de novo aqui para pegar o outro saco. Está até torto isso aí. Está entortando a minha câmera. Deixa eu guardar aqui e já volto. Então, essa parte de biju, não sei como é que eu vou mostrar. Vou começar mostrando pelos relógios, olha. Eu trouxe esse tipo de relógio, achei bem bonitinho assim. Trouxe esse aqui. Ele é resistente à água, tá? Deixa eu ver como eu consigo mostrar ele. Bem bonito. Bem bonito mesmo. Aqueles dourados, mas não são grandões, sabe? Dourado médio. Aí, eu trouxe cintos. Ó, esses dois. Esse tom aqui está maravilhoso. Todo mundo gostando. Trouxe dois preços e um... Aí, eu trouxe esse mais larguinho aqui, ó. Com a fivela mais larguinha. Brincos. Vários, 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 vários tipos de brinco. Trio de brinco. Trouxe infantil. Trouxe esses conjuntinhos aqui, ó. De brinco e... Colarzinho. Trouxe esses aqui, olha. Perolado. Perolado está sempre em alta. Até caiu um daqui, ó. O brinco está aqui embaixo, ó. Trouxe esse, que é só um colarzinho. Deixa eu ver se eu trouxe. Trouxe vários, vários, vários bijus, tá, gente? Esse preto, ó. O brinco preto. É o brinco e o... Esse aqui é o pingente. Olha esse aqui. Muito bonito, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá, e tipo assim, já tá, já tá no clima junino ali no... Lá pelo centro comercial. E eu trouxe umas tiaras, assim, ó. Esse chapéuzinho, coisa mais linda, né? Às vezes a miga quer só um adereçozinho no cabelo. Aí eu trouxe lacinho. Estou de muito bonitinho, ó. E foi isso, essa parte de biju, essas coisas. Não tô lembrando se eu trouxe mais alguma coisa. Se eu esquecer, eu mostro nos próximos vídeos, próximos vlogs. E não sei se eu vou fazer comprinhas. Acho que eu já fiz as comprinhas pra montar sexta-dia dos namorados. Mas se eu comprar mais alguma coisa, eu gravo outro vídeo, tá? E o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se é a sua primeira vez por aqui, vem fazer parte do meu cantinho. Se inscreve, ativa o sininho pra receber notificações dos vídeos. Mas caso você não receba as notificações, eu posto vídeo toda quinta e toda segunda-feira, às 18 horas, tá? Então é isso. Beijo, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Tchau!